Olá a todos, eu sou a Vera Hintz e venho-vos trazer um vídeo de compras de maternidade e presentinhos para o Gabriel. Decidei gravar um vídeo com os últimos presentinhos que me têm dado para o Gabriel, algumas coisinhas que a minha mãe tem feito para ele e também eu fiz uma compra, neste caso para mim, que foram umas leggings de grávida, eu ainda não as usei, ainda não posso dar a minha opinião, mas pelo que eu tenho visto, tanto no site como no Instagram, elas tinham bom feedback e eu estava mesmo a precisar assim de uma parte de baixo confortável, porque a barriga já se nota bastante, já está bastante grande e eu não gosto de me sentir apertada nem nada. E então o que eu vos falo, isto veio assim numa caixinha, estão a ver? E vem assim, com uma frase muito gira, não sei se vocês vão conseguir ler, assim, dedicada às mães, eu até vos posso ler, diz assim, Mãe, ter-me usado para designar um coração que é capaz de amar infinitamente, aquela que gera um filho durante nove meses, lhe dá colo ao longo dos anos e que o carrega a vida inteira no coração, aquela que sara feridas com um abraço e que cura com um beijo. Achei super amoroso, a caixinha vira assim. Depois, aqui estão as leggings, que eu posso vos mostrar. Pronto. É assim uma malha preta, que depois, não sei se vocês conseguem reparar, ela aqui, tem esta parte com um elástico em cima, que é para depois ficar a aconchegar bem a barriguinha e sem apertar. A malhinha é assim, elástica, acho que não é nada apertada. Eu, no meu caso, já pedi o LXL e se às vezes for preciso de algum ajuste, eu até peço à minha mãe para me ajustar, mas eu penso que me vão ficar bem, mas eu ainda não as experimentei, mas depois, se alguém quiser saber, eu posso dar a minha opinião. E já agora, isto foi na BBMI, eu não sei se é BBMI ou BabyMI, by Joanna Telles. Assim, para vocês verem. E depois, tem aqui os contactos, aqui atrás. Isso vai dar... Está a dar muito reflexo. Mas pronto. Se às vezes alguém quiser saber, eu também vos posso dar o contacto do Facebook. Mas basta vocês meter esta parte que vai aparecer. Depois, isto achei que ia-me fazer bastante falta, mesmo para ir ao médico e assim. A minha mãe fez uma fraldinha. Nós chamamos de fraldinha, não sei se em todo o lado se chama assim. Assim. Com o Winnie the Pooh. Vocês já sabem que o Gabriel tem muitas coisas do Winnie the Pooh. Então, ela fez este. Foi ela que pintou e foi ela que fez... Ela só comprou o mesmo tecidinho próprio e fez este... Este crochê aqui à volta e... pintou assim o Winnie the Pooh. Ela costuma até fazer isto para fora e tudo. E assim, quanto não vale ter uma mãe que faz estas coisas. Ela ainda está a fazer mais coisas. Assim, uns lançóis e umas colchinhas. Ela também fez... Eu isto acho que... Mostrei só na página e eu acho que não me cheguei a mostrar no meu último vídeo de presentes para o Gabriel que foi este polvo. Não sei se vocês já conhecem o conceito dos polvinhos. Normalmente, os polvinhos... Isto não está para recém-nascidos, mas principalmente para maturos. que isto faz-lhes lembrar... Por exemplo, os primatores têm que estar ligados às máquinas e tudo com aqueles fios todos à volta e depois esta parte dos polvinhos, não é? Dos tentáculos também fazem com que eles fiquem mais confortáveis. Eles costumam até se agarrar assim. Eu não sei-vos dar assim uma explicação mesmo científica, mas se vocês forem ao Google ele tem lá a explicar. Que eles até... Até lhe faz lembrar o cordão umbilical e essas coisas, portanto, eu achei muito querido para quando ele nascer eu colocar assim à beirinha dela para ele dormir. Depois, ela fez também este casaquinho muito fofo. Estão a ver? Assim, com estes botõezinhos ela fez assim em tons de um beijinho com uma risquinha azul bebé. Isto a minha mãe faz sempre com uma linha própria de bebé. Um algodãozinho próprio. ele fez isto tudo à mão e fez o gorrinho igual. Digam lá se ele não vai ficar uma fofura com este conjuntinho. Assim e assim. Isto é capaz de depois ele já vestir isto só lá para novembro ou assim mas em princípio isto deve servir. Ela fez assim um tamanhozinho maior. Minha amiga Joana Gomes ela fez aqui duas coisinhas muito lindas para o Gabriel. Também achei muito querido. Isto foi bordado à mão por Pante Cruz. Esta babetezinha a dizer assim Gabriel. Estão a ver? Muito fofa. Depois tem aqui os coraçõezinhos e tal. E ela também deu. Lá está outra fralinha. Assim. Que é que faz o conjunto. Achei lindo, lindo. Assim com os corações em azul. Eu gosto muito assim destas coisinhas e acho que estas coisas feitas à mão ainda têm mais significado. Obrigada Joaninha. Obrigada por me teres dado este presente tão lindo. Gabriel vai ficar lindo com isto. E depois uma vizinha da minha mãe que ela era a antiga dona do Blacky e do Simba. As gatas tiveram filhotes e foi assim que eu fiquei com o Blacky e com o Simba. E ela deu esta mantinha assim se for conseguir ver assim muito fofinha e que por acaso tem aqui um gato. Acho engraçado. E nós temos os dois gatinhos cá em casa, não é? E então deu esta mantinha. As mantinhas dão muito jeito vocês sabem. As coisinhas de bebê. E depois também uma mantinha que foi a minha cabeleireira que ela mal soube que eu estava grávida. pediu para fazer que foi esta manta muito linda. Olhem para isto. Acho que vocês conseguem ver. Tem chamado este ponto que até chamam este ponto ponta as maminhas. Estão a ver? Muito giro. Estão a ver assim na caminha e tudo como vai ficar lindo. Olhem. Isto é assim com parece tipo um beijinho muito giro. Estão assim aquelas cores neutras que vão combinar com tudo. Gosto muito. Depois tenho só aqui umas coisinhas que eu já vos mostrei no vlog mas também posso mostrar que foi eu que fiz que foram as mametes feitas por mim. Assim esta do leãozinho tem assim a parte do velcro assim Isto foi feito por mim na máquina de costura para combinar tenho aqui também o prendor de chupeta que este aqui tem assim um macaquinho na ponta assim e acho que vai ficar muito giro depois quando ele estiver com a chupeta e a babete vai ficar a fazer conjunto e outro conjunto que também fiz foi este foi este assim desta tartaruga em tons de verde também achei fofo e eu acho que as babetes é uma coisa que nunca é demais vou ver se ainda faço mais para já parei um bocadinho estou a fazer outra coisa eu até tenho ali uma para mostrar que ainda não acabei o conjunto e enquanto estou em casa estou a ver se me entretenham porque isto não está a ser fácil uma pessoa começa-se a estar muito ansiosa de estar sempre fechada em casa e o que custa mais para mim até é não estar com a família e tudo mas pronto eu sou assim na costura e tal que é para ver se me distraio e então pronto foi esta babete com este prende de chupeta este tem um carneirinho aqui uma tartaruga e aqui um carneirinho esta parte de prende de chupeta e esta ou a roupa ou aqui a babete assim e depois coisas feitas assim por mim pelas outras pessoas tem outro significado não é depois tenho aqui este saquinho foi a última coisa que eu fiz até fiz ontem não sei se vocês conhecem estes saquinhos que é para meter em cima do é para meter em cima da cómoda eu vou ver se faço mais dois tamanhos mais pequenos isto é para meter as fraldinhas os cremas as escovas de escovar o cabelo os corta-unhas essas coisas assim mais minuciosas em vez de estarem nas gavetas ou então colocar isto dentro da gaveta e com isto a separar também dá também é uma ideia e achei fofo para meter no quarto dele a decorar é este padrão este aqui as bolinhas e ele é assim por dentro isto é tudo feito com tecido como veem é assim molinho mas isto depois leva assim quem conhece costura leva tipo aquela entretela que é uma parte que nós passamos a ferro e fica por dentro quase a criar um forro para o tecido ficar mais durinho e pronto acho que vai ficar giro eu depois mostro quando tiver o conjuntinho dos outros três dos outros três tamanhos venho-me só a despedir fiquei sem bateria entretanto mas também não queria deixar de me despedir do vídeo foi assim um vídeo mais curtinho só a mostrar algumas coisinhas como já expliquei em vários vídeos ainda não houve oportunidade de conseguir comprar tudo para o Gabriel infelizmente por causa disto tudo e também para mudar o quarto e assim mas logo que eu tenho a oportunidade eu mostro-vos espero então que tenham gostado do vídeo e até à próxima um beijinho e aí Obrigado.